O sino da igrejinha faz Belém bem bom Deu meia noite o galo já Laroxo Oi, corre, gira, que o comandou Deu meia noite o galo já Seu tranca-rua que é dono Oi, corre, gira, que o comandou Oi, sete, oi, sete, oi, sete, encruzilhada Toma conta e presta conta no romper da madrugada Toma conta e presta conta no romper da madrugada Ninguém pode ir comigo, eu posso com tudo Lá na encruzilhada ele é Exuvilu Ninguém pode ir comigo, eu posso com tudo Lá na encruzilhada ele é Exuvilu Lá na encruzilhada ele é Exuvilu Ela é a bomba Vestimenta de caboclo é Samambaia Samambaia, Samambaia Vestimenta de caboclo é Samambaia Samambaia, Samambaia Saia caboclo não me atrapalha Saia do meio da Samambaia Saia caboclo não me atrapalha Saia do meio da Samambaia Vestimenta de caboclo é Samambaia Vestimenta de caboclo é Samambaia Saia caboclo não me atrapalha Saia do meio da Samambaia Saia caboclo não me atrapalha Saia do meio da Samambaia Chega do marromba, chega Salve o povo da rua Salve os donos dessa terra Axé